Agora nós vamos conferir a reportagem sobre como foi a segunda edição deste ano de 2023 do Black MN, Black Ofertas do Black Friday, na tela da Rede Meio Norte. Esta semana a disputa foi entre a TV e Rádio Jornal, no caso eu, Aldo e Filipe, Nájila Alves e a Pauliana Oliveira, contra a equipe do programa 99 Show. Teve Sueli Preço Baixo, uma associação incrível com o Black Friday, não podia faltar Sueli com esse sobrenome, com esse apelido. Juntamente com o Érito Alencar e também o nosso amigo Ayrton Oliveira. Acompanhe. O MN Black do último sábado foi um sucesso de vendas. Os apresentadores Erlambaste e Suiane Pessoa comandaram o programa, que tem como proposta oferecer entretenimento e ofertas em motos, veículos e produtos, como eletrônicos, eletrodomésticos e itens higiênicos. Olha, o Black MN é um projeto incrível do Grupo Meio Norte Comunicação, porque nesse programa a gente leva até o público ofertas imperdíveis de grandes parceiros. Então é aquele momentinho que você tira para assistir, para ver as ofertas. E o bacana é que essas ofertas ainda continuam durante toda a semana. Então assim, muitas ofertas, precinhos promocionais realmente, e aquele precinho que com certeza todo mundo vai querer e correr para aproveitar. Com o objetivo de homenagear os programas de auditório, o MN Black também promoveu diversão, através de disputas realizadas com os colaboradores da TV Meio Norte. Desta vez, a equipe da TV Jornal disputou quando 99 show. Eu tenho certeza que o público de casa gostou bastante da proposta, inclusive eu acho que deveria ser algo permanente. É aqui na programação da Rede Meio Norte, game show ao vivo. O público de casa deve com certeza ter gostado muito da nossa participação. É uma chance também da gente mostrar um pouquinho também do nosso outro lado. Muitas vezes a gente está ali um pouco sério, tendo que passar as informações para o público. É uma chance também da gente mostrar o nosso outro lado. O time da TV Jornal até tentou, mas foi o 99 show quem saiu com a melhor. Foi ótimo, foi uma maravilha. Estar podendo interagir aqui com os colegas de trabalho, nessa proposta maravilhosa que é o Black Meio Norte. E também competindo pela primeira vez, porque nós do programa 99 show nunca havíamos competido dessa maneira. Adorei, sempre participei de agir cana e Black Fire, mas essa aqui foi a melhor de todas. Quem também não saiu ileso foi o apresentador Erlan Bastos, que no final do programa foi surpreendido e ganhou uma tortada. A gente sempre esperava, obviamente, que tenha essa mesma energia que foi o programa de hoje. Foi muito bacana. Até eu levei torta no final, nem é tempo de me ajeitar. Mas com essa energia é bom que teve muita promoção. Teve diversão, teve brincadeira e muita promoção. Foi muito bacana. Em seu segundo ano de realização, o MN Black já conseguiu fidelizar clientes, que satisfeito com os resultados, sempre procuram um programa para divulgar seus produtos. No ano passado também foi de muito sucesso, né? Expande sim, porque abrange várias pessoas, abrange outras cidades. Então, assim, a marca é divulgada e a gente conseguiu vender bastante veículos no dia também, mas no decorrer da semana. Houve, na verdade, uma alavancagem muito grande de vendas. Muitas pessoas procurando. E você que está em casa, não percam as ofertas de hoje, que vão estar melhor do que da semana passada. Com descontos de até 70% em produtos de alta qualidade, o Black MN vai acontecer em todo mês de novembro na programação da Rede Meio Norte. Com uma visão sempre à frente, esse ano o Grupo Meio Norte traz uma novidade, a plataforma MN Shopping. Você, empresário, que quer participar, que quer aproveitar o espaço, o cross-media completo, TV, rádio, portal, jornal, que quer ofertar o seu Black para as pessoas, entre em contato com o Departamento Comercial 2107-3035 e nós vamos lhe atender e vamos inserir também esse seu projeto, esse seu planejamento estratégico de vendas para o Black Friday aqui também junto com a gente. Rapaz, faltou a tortada no Monturi, o nosso diretor de jornalismo aqui. Ele levou a tortada, pensei que ia sair na reportagem, rapaz. A Tawani deve ter ficado com medo. Um abraço, Tawani. Oito e quarenta e quatro.